Dia 24 de setembro, a Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo do Estado de São Paulo foi palco do lançamento do livro Abram Scheinman, a construção de um homem e de seu legado. A obra perfaz a trajetória do fundador da empresa VR, que construiu sua carreira defendendo os interesses do setor de comércio e serviços. Quem fala sobre o livro é o jornalista e editorialista Jorge Ocubaro. Acabei estabelecendo como biografado uma relação bastante estreita e pude, ao longo do trabalho, identificar um homem surpreendente, notavelmente surpreendente, como eu digo na apresentação do livro. O livro tenta recompor, eu dei o título inicial do livro a alguns retalhos, justamente porque procurei juntar esses vários aspectos da vida, essa vida multifacetada de uma maneira um pouco mais articulada. Na área empresarial, embora conhecidas, eu reputo como marcantes algumas decisões que ele tomou e que determinaram o rumo das empresas por ele dirigidas. Ele, por modéstia ou por simplicidade, costuma atribuir à sorte as decisões mais importantes e relevantes na sua vida empresarial. Eu diria que é muito de juízo, prudência e cautela. Eu acho que essas decisões que estão relatadas no livro são algumas das mais importantes. Na vida associativa, na vida das associações empresariais, eu vejo como marcante a decisão dele de, ao mesmo tempo em que procurou melhorar a qualidade dos serviços prestados por essas instituições, desde a Federação do Comércio, passando pelo SESC e pelo SENAC, abrir esses serviços ao maior número possível de pessoas. Sobretudo na área de lazer e cultura, em que o SESC e o SENAC são mais ativos, ele procurou, além de abrir, democratizar, trazer para dentro dessas instituições todas as pessoas que tivessem interesse. Não apenas os comerciários, claro, sobretudo os comerciários, porque essas entidades foram criadas para atender os comerciários do país, mas a população toda. Ele viu aí um grande papel que poderia ser desempenhado por uma instituição de natureza empresarial.